Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Tia Cátia e Vanessa estão aqui para passar a atividade dessa semana. Bom, nesta semana nós vamos fazer um simulador de imagens 3D. Para isso, nós vamos precisar de tesoura, elástico, fita adesiva, caixinha de leite, certo? E também um celular para poder reproduzir o vídeo e a gente poder fazer esse simulador, certo? Então, fiquem ligadinhos aí que eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Música 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 Bom, moçada, então. Agora, né? Nós já fizemos o simulador. O que nós vamos fazer? A gente vai delimitar no chão o espaço para vocês estarem utilizando esse simulador de movimentos. Para não ter perigo de você sair, né? Desse espaço e se machucar, bater em alguma coisa. E aí também eu vou disponibilizar para vocês alguns links, certo? Para vocês estarem utilizando esse simulador. E aí depois vocês podem explorar junto com a mamãe, junto com o papai, quem estiver aí responsável por você. Vocês podem explorar outros vídeos para fazer essa simulação, tá bom? Música 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 Bom, moçada, essa foi a atividade da semana. Espero que vocês façam, postem lá nas nossas redes sociais e até semana que vem. Música